Desejo um bom Natal a todos um bom dia Desejo um bom Natal para todos O Natal pela manhã Ouvem-se os cheiros do ca... Há uma grande alegria NOAAA A todos um bom Natal A todos um bom Natal A todos um bom Natal Oh, não A todos um bom Natal